Música Restaurante Sal e Chuva foi o local eleito para a comemoração do aniversário da restauração da independência de Portugal. Uma iniciativa promovida pela Real Associação de Trás-os-Montes e Alto Duro em conjunto com o núcleo concelhio de Montalegre. Muitos foram os que não quiseram deixar de estar presentes neste momento tão importante para a monarquia. Dom Duarte Piu, duque de Bragança, marcou presença num ambiente saudável onde a degustação da especialidade rainha da região esteve presente. Para Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre, ter a visita de Dom Duarte ao seu concelho é uma enorme honra e ao mesmo tempo confessa a sua simpatia pela monarquia, sugerindo mesmo um referendo nacional para consultar qual o desejo do povo. Uma presença honrosa e uma presença simpática e com um objetivo que é nobre, que é inteiramente nacional. Celebra-se a restauração de algo que perdemos durante 60 anos, que foi a nossa independência e hoje estamos outra vez mergulhados numa situação de subjugação económica e financeira. É sempre um momento oportuno, todos os dias, pensarmos que não temos nada que hipotecar a nossa soberania, nem muito menos a nossa identidade. A vinda de sua majestade, a vinda de sua alteza, melhor dizendo, a Montalegre, enche-nos naturalmente de alegria, porquanto é sempre uma presença, como disse, honrosa e simpática e é sempre também um momento oportuno para refletirmos um pouco nesta democracia que temos, em que a República, ao fim e ao cabo, tem tratado sempre mal os seus filhos. Portugal é um país extraordinariamente desigual. É a República, foi a República que durante 100 anos foi implantada e não conseguiu alterar todas as distorções que vinham porventura da monarquia. Portanto, a República tem tratado mal os seus filhos e, sobretudo, ao nível da educação. Eu penso que uma sociedade, os bons exemplos que temos das monarquias constitucionárias reinantes na Europa, nesse contexto, dando-nos soberanos exemplos. Eu não tenho complexos nenhum sem dizer que sinto simpatia pela causa monárquica, sinto simpatia pela causa monárquica porque estou convencido que os valores da República e os princípios da República podem perfeitamente ser defendidos numa monarquia constitucional. Mas, sobretudo, o que me leva a dizer e a pensar desta maneira é eu não poder aceitar como cidadão que a Constituição Democrática da República Portuguesa proíba a possibilidade de os portugueses se organizarem um dia em referendo para poderem dizer entre a República e a democracia nós preferimos a República, pois que seja assim, mas que os monárquicos um dia possam desencadear um processo de referendo para pelo menos saber qual é a simpatia que têm no contexto nacional. Esta proibição constitucionalmente plasmada no artigo não sei quantos da Constituição não é, no meu entender, democrática, porque pelo facto de termos saído de uma ditadura e da República ter sido implantada há 100 anos, não quer dizer que não possamos, de uma hora para a outra, pensar em restaurar a monarquia. Porque também nesse contexto, se a República tem tratado de forma desigual e continua ainda hoje a tratar muito mal, de forma desigual, os cidadãos, e se um rei é preparado durante anos para exercer a função de rei, naturalmente que poderá estar, poderá, digo eu, até estar melhor preparado de um qualquer indivíduo que fez carreira numa juventude partidária, conseguiu ser deputado durante 20 ou 30 anos e ao fim não tem mais nada o que fazer e pensa em ser Presidente da República e vai para lá sem preparação nenhuma, como infelizmente é o caso do presente. Como infelizmente é o caso do presente. Portanto, a minha devoção pela causa assenta essencialmente na desigualdade que a República tem semeado por Portugal abaixo ao longo destes anos, destes 100 anos, e assenta também na circunstância de, pelo menos, num processo em que a sucessão se desse naturalmente e em que o rei fosse substituído por alguém que fizesse uma preparação durante muitos anos para estar à altura do cargo, será sempre mais simpática do que estar aqui a dizerem-me para de 5 a 5 anos escolher um Presidente da República com a agravante de que é eleito por dois partidos e depois diz que é o Presidente de todos os portugueses. Portanto, estes anacronismos no nosso sistema político ou partidário têm que ser abolidos. Têm que ser abolidos. E não faz mal nenhum, ou não faria mal nenhum, que, como disse, um dia pudéssemos, o povo pudesse ser consultado e dizer da sua justiça. Dom Duarte mostrou-se muito satisfeito com a escolha que a Real Associação de Trás-os-Montes e Alto Douro teve em escolher o Conselho de Montalegre para a celebração da restauração da independência. O importante é que os portugueses hoje percebam a alternativa que tem entre a democracia portuguesa de estar presidida por um político, por melhor que ele seja, ou por um rei. E se virmos Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, onde há tantos portugueses, e compararmos com países como a Itália, França e outras repúblicas e Portugal, percebemos que os países que têm reis e rainhas estão normalmente muito melhor, mais desenvolvidos e mais democráticos do que os países que têm sistemas republicanos de sofia de Estado. Isso é que temos que pensar e para isso é que serve a Real Associação, para explicar à população essa diferença. Quem consegue perceber isso e perceber que a falência, a bancarrota, a miséria de Portugal se deve em grande parte ao sistema republicano, pode aderir a este movimento e militar nele e ajudar a que um dia se possa escolher do povo português, seja autorizado a escolher se prefere ter como chefe de Estado um rei ou um presidente da República. João Azanha, em nome da organização, referiu a importância e o ambiente saudável que aqui se viveu nesta tarde de festa. Correu muito bem este almoço comemorativo dos 374 anos da restauração da independência, portanto lembramos que é o nosso evento nacional, digamos assim, este é que devia ser escolhido como dia nacional, se calhar tem mais sentido do que ser o 10 de junho, portanto em primeiro lugar nós comemoramos sempre o 1º de dezembro e sobretudo as vésperas, quando os 40 conjurados se juntaram, porque é nossa obrigação enquanto portugueses em primeiro lugar. Portanto, eu sou elemento fundador da realização de Trás-os-Montes e Alto Douro com outros companheiros e faço parte da atual direcção e nesse sentido sugeri há relativamente pouco tempo, numa reunião, há um mês e meio, que este ano este evento se comemorasse em Montalegre. Por acaso até foi primeiro em Montalegre o sítio que eu disse que se devia realizar o almoço, mas depois, por circunstâncias várias, escolhemos aqui os pisóis, não é? Nós estamos aqui num sentido patriótico, além de monárquico, patriótico, não é? E toda a gente está incluída nesse aspecto. Estamos a celebrar a independência de Portugal, que agora já não é só contra o disputismo dos espanhóis, mas é contra outros motivos que nos podem retirar a independência, nomeadamente a independência económica, a independência moral, a independência das nossas tradições. É por isso que nós nos encontramos, gente de todos os quadrantes. É uma festa familiar também. Há crianças, há pessoas de idade. É uma festa de convívio entre as pessoas de Trás-os-Montes e de Barroso e de todos os sítios que nos queiram acompanhar. E, claro, que podemos contar com a presença da Sra. Alteza Real, o Sr. Dom Duarte, o Doutor Bragança, e isso também foi um estímulo a que as pessoas viessem, com certeza. Por outro lado, tivemos o apoio também do Sr. Presidente do Município, o Sr. Orlando Alves, que também, desde a primeira hora, nos tem concedido apoio e compreende as nossas razões, e nós ficamos sempre muito contentes que ele esteja connosco. Lembro que também tivemos aqui a presença do clero de Barroso, nomeadamente o Sr. Padre Manuel Alves, o Sr. Padre Lourenço Fontes, o Sr. Padre Toquinho, o Sr. Padre Pedro, que chegou recentemente a salto. Portanto, tudo isto nos alegra. Sabem que os nossos propósitos são bons, são sinceros, são honestos, e são pela luta de Portugal e dos portugueses. No sentido de retomar forma a monarquia, foi constituída uma comissão de reestruturação da Real Associação de Trás-os-Montes e Alto Douro, como referiu Rosa Maria Moraes Sarmento. A nossa Real Associação de Trás-os-Montes e Alto Douro, logicamente, abarca uma extinção territorial enorme, e viu-se a necessidade de reorganizar tudo, e é o trabalho que nós vamos fazer agora até janeiro, é constituir os corpos sociais e implementar atividades de várias ordens. Ao longo destes seis anos, todos os barrozões daqui desta zona têm sido sacrificados. Isto porque, como expliquei há bocado, a região é muito extensa, e eles eram sempre obrigados a deslocarem-se centenas de quilómetros por estradas horríveis, às vezes, e achámos que era a altura deles terem o bombom de ser cá em Montalegre, além de que toda a conselheia de Montalegre é das mais dinâmicas que nós temos dentro da Real Associação de Trás-os-Montes e Alto Douro. E então achámos que era de plena justiça que fosse aqui em Montalegre, e de serem desta vez eles a receberem, que são príncipes a fazê-lo, e ao mesmo tempo todos os outros saberem quanto custa os daqui, terem que se deslocar mais para lá. Sua Alteza Real, pronunciando-se sobre Montalegre, referiu que é sempre com muito prazer voltar a estas terras de Barroso. É fundamental lembrar o dia da restauração e os 25 anos de luta, em que mesmo aqui na região de Montalegre, em todo Trás-os-Montes, em todo o país, custou a vida e sacrifícios a tanta gente para preservar e restaurar a nossa independência. Por isso é que eu tenho muito gosto em que este convívio da Real Associação de Trás-os-Montes e Alto Douro se realize pela primeira vez em Montalegre. É uma terra lindíssima, com imenso interesse, e gostei muito, gosto muito, enfim, de visitar Montalegre. Há algumas coisas que era importante lutarmos para melhorar, nomeadamente, por exemplo, uma proteção maior aos monumentos, aos edifícios históricos. Por exemplo, a ponte medieval de Montalegre não devia ter aquela coisa metálica, aquele pontão metálico lá encostado, fica muito mal, não é? Há certas coisas que era importante poder preservar a beleza dos monumentos e da área histórica e evitar uma mistura entre coisas antigas e modernas que fica sempre mal. Em termos de balanço? O balanço julgo que é muito positivo, não é? O movimento monárquico aqui em Portugal, digamos, está-se a espalhar em algumas regiões, sobretudo no norte, mas também no sul do país. Só para ter uma ideia, houve um encontro de outras reais associações que não tiveram um terço das pessoas que aqui tiveram presentes, portanto temos a agradecer a todas as pessoas que contactamos. Eu, propriamente, não tive nenhuma nega, digamos assim, não é? Ninguém me recusou o convite para se juntar a nós nesse dia e julgo que é isso que é o mais importante. Restaurante Sala e Chuva, eleito para a celebração do aniversário da Restauração da Independência, uma iniciativa promovida pela Real Associação de Trás-os-Montes e Alto Touro, com o cunho do Núcleo Conselhio de Montalegre, uma festa com a presença de Dom Duarte Pio Duque de Bragança e que a animação esteve a cargo do Grupo de Cantares de Salto. Música